Você já foi usado Qual o vaso de valor E agora está quebrado No chão de angústia e dor Mas o oleiro está Passando por aqui Vai restaurar você Com seu amor sem fim A especialidade do oleiro é restaurar Vasos despedaçados Ele vai ajuntar E vai fazer de novo Um vaso de valor E todos vão dizer Milagres do Senhor Se o vento sofrer Irmão, você caiu No chão se encontrou Porém o oleiro viu E agora aqui está Vai restaurar você O oleiro é Jesus Te ama sem merecer Te ama sem merecer A especialidade do oleiro é restaurar Vasos despedaçados Ele vai ajuntar E vai fazer de novo Um vaso de valor E todos vão dizer Milagres do Senhor Se o vento sofrer Se o vento sofrer Irmão, você caiu No chão se encontrou Porém o oleiro viu E agora aqui está Vai restaurar você O oleiro é Jesus Te ama sem merecer Te ama sem merecer Te ama sem merecer Se o vento sofrer Se o vento sofrer Irmão, você caiu No chão se encontrou Porém o oleiro Porém o oleiro viu E agora aqui está Vai restaurar Vai restaurar você O oleiro é Jesus Te ama sem merecer 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 Te ama sem merecer